As biografias não autorizadas continuam a ser motivo de polêmica. Alguns afirmam que proibir a publicação desses livros é um tipo de censura. Mas vários artistas brasileiros se manifestam a favor do direito à privacidade. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A realização é da Procure Saber. Nós somos artistas. Passamos a vida a tentar interpretar o sentimento das pessoas ou, ao menos, a desnudar os nossos. Falamos com sinceridade e emoção, tentando ser simples e tentando representar, com alguma leveza, a alma das pessoas que nos acompanham ao longo do tempo. Quando nos sentimos invadidos, julgamos que temos o direito de nos preservar e, de certa forma, preservar a todos os que, de alguma maneira, não têm como nós temos, o acesso à mídia, ao judiciário, aos formadores de opinião. Não é uma decisão fácil, mas ela passa por um juízo íntimo e julgamos ter o direito de saber o que de privado, de particular, existe em cada um de nós nas nossas vidas. Queremos, e não abro mão do direito à privacidade e à intimidade, a nossa e a dos que podem sofrer por estarem ligados a nós. Mas queremos também afastar toda e qualquer hipótese de censura prévia. Queremos, sim, garantias contra os ataques, os excessos, as mentiras, os insultos, os aproveitadores. Foi por acreditar que esse debate seria melhor, com a participação de toda a sociedade, que nos juntamos, vários colegas artistas, em defesa dessas ideias. O debate nos faz bem, nos amadurece, nos faz mais humanos, mais humildes. Agradecemos a todos os que se expuseram conosco, que tiveram suas vidas expostas em nome de uma ideia e que, por isso, foram chamados de censores. Não somos censores. Nós estamos onde sempre estivemos, pregando a liberdade, o direito às ideias, o direito de sermos cidadãos que têm uma vida comum, que têm família e que sofrem e amam. Às vezes há dois ou na solidão, sem compartilhar com todos os momentos que são nossos. A nossa privacidade, a nossa intimidade, é o que esperamos que o poder judiciário e os demais poderes sejam a nossa voz, a voz de todos. Não queremos calar ninguém, só queremos o que a Constituição já nos garante, o direito de nos defender e nos preservar. Não queremos calar ninguém, mas queremos que nos ouçam. Não queremos calar ninguém, mas queremos calar ninguém, mas queremos calar ninguém, né?